Olha aqui, eu vou te pedir um grande favor. Pode dizer, Gonçalo. Olha, a minha esposa e os meus filhos não podem saber da minha doença. Mas com uma condição. Qual? Que você vai seguir as minhas recomendações. Nada de emoções fortes. Vai dormir na hora. É exercício moderado. E o mais importante, tomar os remédios sem falta. Está certo. Tudo bem, tudo bem. Não acha que por ter um coração de teimoso, eu vou ficar fazendo drama? Eu sou um homem imensamente feliz. E quero viver pelo menos 50 anos a mais ao lado dos seres que eu adoro. Obrigado. Fique bem.